Música Música Sonho, sonhar, sonho, sonhar, sonho, sonhar, sonho, sonhar, todo vapor o mundo a criar, todo vapor o mundo a girar, Os bichos em seu canto a sonhar Os bichos em seu canto a brincar Cada canto uma beleza A beleza é uma riqueza Todos os seres unidos em amor Todos os seres unidos em amor Macaco a pular, leão a reinar Teatro a cantar, nascer ou dançar Macaco a pular, leão a reinar Tirafa a cantar, nascer ou dançar Macaco a pular, leão a reinar Tirafa a cantar, nascer ou dançar Macaco a pular, leão a reinar Tirafa a cantar Preservar a natureza Cultivar essa beleza O mundo é a criação perfeita O mundo é a criação perfeita Macaco a pular, leão a reinar Tirafa a cantar, nascer ou dançar Macaco a pular, leão a reinar Reservar a natureza, cultivar essa beleza O mundo é a criação perfeita O mundo é a criação perfeita Sonho, 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 sonho Que lindo! Vem comigo, Janaína! Que espetáculo, bacana! Tô falando de Cria Criou, sejam todos bem-vindos Atores, bailarinos lindíssimos A gente tá aqui com o William Schmidl, né, que é o ator e escritor, Renan Feitosa, ator, a Vitória Salles, que é atriz e bailarina, a Maria Camila, atriz e bailarina também, Ayla Gomes, também atriz e bailarina, e o Edres Jesus, ator e bailarino, todos bem-vindos, parabéns, espetáculo lindo. E ao meu lado, a Janaína Marlene, que é diretora e coreógrafa, que tá representando o grupo e vai falar sobre esse espetáculo lindo, que fala sobre a criação, é isso? É, a criação do mundo através dos olhos de uma criança, é um espetáculo que dessa imaginação fértil, saiu muita coisa, queria muito que todos pudessem prestigiar o nosso trabalho, nós somos uma companhia independente, nós estamos peixinhos subindo a serra, é nosso primeiro espetáculo aqui na cidade de São Paulo, nós somos de Santos, é nosso primeiro espetáculo aqui na cidade de São Paulo e vai ser uma alegria, porque o que nós viemos fazer aqui é gerar sorriso e energia. E a gente consegue imaginar que não só o conteúdo está maravilhoso, porque é uma ideia muito bacana, muito diferente, falar a respeito da criação do mundo, levar esse conhecimento para as crianças de uma forma tão lúdica, tão interessante, cada personagem representando o que foi criado em um dia, né? Sim, isso mesmo. Falando da criação dos sete dias, né? Isso mesmo, aqui a gente tem uma brincadeirinha que Deus eu sempre falo, né? Quem for lá nos prestigiar, eu acho que nada melhor do que o coração de uma criança nos dias de hoje, que é puro para contar sobre a criação. Porque tem uma pureza ímpar, né? Ela não tem limite, tem uma pureza ímpar e a gente está aqui justamente para dizer isso, porque Deus não dormiu. Lá no final ele fez uma grande festa e é isso que a gente vai fazer no teatro. Você acha de descansar no sétimo dia, né? Não tem essa não, vai fazer festa. Muito bom. E os figurinos são lindíssimos também, olha, tudo muito bonito. Não tenho dúvida que não só as crianças vão se maravilhar, mas também os adultos. Então, espetáculo para todas as idades. Você não pode perder. Cria Criou, aonde? No Teatro Jota Safra, né? Ali na rua Joseph Cris, 318 na Barra Funda. Mais informações pelo 3611 3042. Quando? Nos dias 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18 e também no dia 24 do mês de setembro, tá? Então, tem várias apresentações durante esse mês. Você não pode perder. É a Criação do Mundo Através dos Olhos de uma Criança. Cria Criou, sábados e domingos, sempre às 16 horas. Muito obrigada pela presença de todos. Parabéns, vocês estão lindos e vão arrasar, não tem a menor dúvida. Obrigada, Janaína. Estamos se esperando para viajar na nossa locomotiva, não só você, como todos que estão em casa. Irei, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.